Olha eu aqui Louco pra te mandar mensagem Mas meu orgulho não deixa Querem da sua companhia Mas só tenho da cerveja O que será que está fazendo agora? Será que já tem outro alguém Da mesma cama que eu te amei Ou será que também tá como eu tô Tentando entender o porquê que a gente terminou Deus, me tira essa vontade louca Te mandar mensagem Querei aquela boca Aquele corpo sem roupa Me desculpe aí Se eu ainda tô querendo Chamar sua atenção Deve ser porque te amo, né? Só tenho uma saída Se eu tô sozinho aqui E cê tá sozinho aí Volta pra nossa vida Será que já tem outro alguém Na mesma cama que eu sempre te amei Será que tá como eu tô Tentando entender o porquê que a gente terminou Deus, me tira essa vontade louca De mandar mensagem, querer aquela boca Aquele corpo sem roupa Me desculpe aí, se eu ainda tô querendo Vou chamar sua atenção, deve ser porque te amo Me desculpe aí, se eu ainda tô querendo Vou chamar sua atenção, deve ser porque te amo, né Só tem uma saída Se eu tô sozinho aqui e cê tá sozinha aí Volta pra nossa vida